Hoje eu vou contar umas coisas aqui que vai estragar a sua infância Todo mundo sabe que é proibido o menor casar Todo mundo sabe disso né Antigamente, meninas muitas vezes já sabiam quem ia casar com tal Porque os pais iam lá e escolhiam o marido pra ela e tudo mais E naquela época muitos meninos já casavam E eu trouxe aqui pra vocês uma lista de princesas Que sim, é assustador Pra quem não sabe, a Bela da Bela e a Fera A Bela tinha 17, 17 anos É errado 17 anos né, porque não é maior Mas as outras que eu vou falar aqui é assustador A Ariel, a pequena sereia, tem 16 anos de idade Cara, ainda calma que tem mais A Branca de Neve tem 14 anos Tem mais? A Jasmine, ela tem 15 anos E vamos sair do mundo da Disney e das princesas e vamos pro algo mais assustador Isso daqui me deixou em choque A Bela do Crepúsculo tem 17 anos O Edward, ele pode ter mais de 100 anos de nerd Calma galera, que de boa Isso é só uma curiosidade que eu trouxe pra vocês Olha só, vou ficando por aqui Um grande abraço Desculpa estragar a infância de vocês Mas é uma curiosidade legal Um grande abraço, é nóis Um grande abraço, é nóis Obrigado.